Fernando conta pra Paulo que confrontou João Garça. O mocinho sugere que o silencioso não se meta no assunto. Fernando reitera pra Paulo que Esmeralda não pode saber de nada. João Garça mostra alguns recortes pra Garibaldo. O namorado de Inês declara a guerra a Augusto e Fernando. João Garça desfruta a situação. Garibaldo ressalta pro criminoso que teve a vida destruída pelos senhores. O meliante relata pra João Garça que nunca foi amado por ninguém. Garibaldo sofre com a pobreza. João Garça o aconselha. Eles se aliam. João Garça pede pra Garibaldo prejudicar a gata. Ele não gosta da ideia. João Garça coloca ideias na cabeça de Garibaldo. Esmeralda agradece a ajuda de Xavier. O ceguinho continua ressaltando que Lorena está estressada. A ardilosa segue comovendo os presentes. Mariano deseja contratar uma enfermeira pro pai. Lorena desestimula o filho. Esmeralda segue agradando a sogra. A gata se dispõe a cuidar de Augusto. Mariano segue com o propósito de procurar uma profissional. Esmeralda o detém. Xavier sugere que a gata cuide dos seus próprios problemas. Esmeralda segue irredutível em sua postura. Lorena abraça Nora. Perla, Jaciro e Fernando criticam os vilões. Eles deduzem que Esmeralda pode cair em mais armações. Perla teme que a morena perca a guarda dos filhos. Fernando acalma a esposa. Esmeralda tenta cuidar de Augusto. Mariano conversa com a cunhada. O garanhão sugere que a gata não ajude Augusto. Mariano conversa com o pai. Esmeralda segue tentando agradar Augusto. Mariano crê que o desalmado se tornará amigo da gata. O calvo e Esmeralda saem do quarto de Augusto. O vilão suspira. Lorena explica para Esmeralda como ela deve cuidar de Augusto. A venenosa sugere que a gata seja paciente. Esmeralda cata as ordens da sogra. Lorena revira os olhos e lê uma revista. Xavier conversa com Manuel. Ele fala para o fisioterapeuta que não confia em Lorena. Manuel aconselha Xavier. O ceguinho teme que Augusto ataque Esmeralda. A gata tenta medicar o vilão. Augusto a agride. Paulo aparece. Ele defende a amada. Paulo proíbe Esmeralda de cuidar de Augusto. A gata segue tentando paparicar o sogro. Paulo briga com o pai. Augusto consegue falar e ressalta para os demais que Lorena está fingindo, reiterando que a venenosa só quer prejudicar Esmeralda. Ardilosa finge alegria com a melhora do marido. Esmeralda defende Lorena. Augusto continua amaldiçoando a esposa. Ele também escolhe ambos netos. Esmeralda e Augusto discutem. Ele estressa a gata. Lorena ajuda a Nora. Augusto chama a esposa de fingida. Dora anuncia a chegada da vilã. Gisele aparece. Ela provoca os presentes. João Garça dialoga com Fidel. O criminoso ressalta para o advogado que o prazo pedido pelos representantes da gata está acabando. João Garça informa a Fidel que quer ficar com os filhos de Esmeralda. O bacharel segue chocado. João Garça deseja acabar com a raça de Esmeralda. Fernando recebe uma ligação. Ele continua decidido a ocultar a verdade de Esmeralda. Fernando desabafa com Jacira. Ela deseja ajudar a gata. Jacira informa a Fernando que pode desmascarar João Garça. O silencioso segue confuso. Jacira esclarece para Fernando que é capaz de dar a vida por Esmeralda. Eles continuam encurralados. João Garça olha para um cheque. Ele telefona para o cúmplice. João Garça continua sorridente. Ele bebe. João Garça pensa nos próximos passos do seu plano. Ele fala para o cúmplice que eles precisam falsificar o teste de DNA. Jacira se arruma. Ela fala sozinha. Jacira anda pelo quarto. Pedro conversa com Fernando. Ele questiona Jacira. A carismática o despista. Fernando e Pedro exaltam a beleza de Jacira. Ela fica envergonhada. Pedro flerta com Jacira. Fernando estimula a funcionária. Pedro segue suspirando por Jacira. Fernando percebe. João Garça deseja se divertir. A campainha a toca. Jacira encontra João Garça. Ela tenta seduzi-lo. Lorena inventa para Esmeralda que detesta Gisele. Ardilosa percebe que a gata está preocupada. Esmeralda comenta com Lorena que todos estão estranhos. A venenosa decide aproveitar a oportunidade. Lorena deseja abrir o jogo com Esmeralda. A gata segue preocupada. Jacira se insinua para João Garça. Ele tenta dispensa-la. Jacira conta para João Garça que veio do lixão. Ela percebe que já viu o criminoso. Jacira relembra o passado. João Garça mente para carismática. Jacira inventa para o criminoso que está com sede. Ele sai. Ela mexe nos pertences de João Garça. Jacira rouba uma agenda do criminoso. Ela vai embora. Jacira entrega a agenda para Fernando e Pedro. O detetive não consegue encontrar novas informações. Pedro relata para os demais que João Garça é um bandido profissional. Jacira confessa aos presentes que não consegue lembrar de onde conhece o criminoso. Pedro percebe que João Garça quer vingança. Fernando descobre que já estava sendo investigado pelo criminoso. Pedro o acalma. Jacira garante para os amigos que João Garça será desmascarado. Lorena fala para Esmeralda que ela está em uma sinuca de bico. Gisele as interrompe. A vilã exige conversar com Esmeralda. Augusto rodopia pelo quarto. Ele pensa em Lorena. O vilão ressalta que a esposa não vale o prato que come. A patroa de Paulo tenta comover a gata. Esmeralda não acredita no arrependimento de Gisele. Lorena acalma os ânimos. A venenosa também ofende Gisele. Lorena sugere que Esmeralda escute o desabafo da megera. Paulo procura Mariano. O calvo conta para o irmão que tem boas notícias. Mariano revela para Paulo que o contrato entre ele e Gisele foi anulado. O pintor celebra. Gisele pede falsas desculpas para Esmeralda. A gata desdenha da situação. Gisele não consegue enrolar Esmeralda. A vilã relembra a morena que é bipolar. Esmeralda sugere que Gisele poupa as suas palavras. A gata desafia a rival. Gisele conta para Esmeralda que vai viajar. Paulo relata para Mariano que detesta a antiga patroa. O garanhão abraça o irmão. Mariano sugere que Paulo não assine novos contratos. Eles fazem um acordo. Gisele informa a Esmeralda que Paulo é a sua fonte de renda. A gata continua amedrontada. Gisele comenta com Esmeralda que não pretende regressar tão cedo. Ela segue tirando a paciência da morena. João Garça relembra ao cúmplice que, após concluir o plano, precisa sair do país. Ele não entende o interesse do mandante do crime nos filhos de Esmeralda. Fernando conta para Perla que a gata está prestes a ser injustiçada. A maluca informa ao marido que ele precisa ser cauteloso. Esmeralda deseja levar Augusto para passear. Ele volta a esculhâmbala. Esmeralda sugere que Augusto não se alegre com a desgraça dos demais. O vilão deseja a morte da gata. Lorena volta a conversar com a rebelde. Esmeralda continua atonita. Lorena revela para a gata que um malvado alega ser o pai dos filhos dela. Mariano e Paulo tramam contra João Garça. O pintor segue acreditando que é o pai dos filhos da morena. Esmeralda informa a sogra que nunca se relacionou com outro. Ela decide rebater as acusações de João Garça. Esmeralda fala para Lorena que a sua honestidade está em jogo. A ardilosa inventa para Morena que Paulo está arrasado. Esmeralda pensa que o mocinho voltou a duvidar dela. Paulo relata para Mariano que João Garça é um desgraçado. O garanhão relembra ao irmão que só quer o bem de Esmeralda. Mariano comenta com Paulo que Jacira já viu João Garça no lixão. Eles desejam saber a origem da fortuna do criminoso. Mariano conta para Paulo que o autor intelectual da armação é muito esperto. Eles notam a ausência de Damião. Lorena comemora ao deduzir que Esmeralda irá abandonar Paulo. Ela liga para Gisele. Elas seguem contentes. Esmeralda e Augusto surgem no jardim. O vilão grita pela esposa. Augusto ressalta para Esmeralda que ela não tem um pingo de inteligência. A gata decide alimentar o vilão. Augusto elogia Perla para Morena. Esmeralda tenta calar o sogro. Augusto relembra o espetáculo de Branca. Esmeralda dá um basta no desalmado. Augusto informa a gata que odeia Perla. Ele tenta agredi-la novamente. Esmeralda culpa Augusto por suas desgraças. Ela exige que o vilão respeite Perla. Augusto encontra uma maneira para se livrar de Esmeralda. Fidel discursa. João Garça reitera para os demais que é o genitor dos filhos da rebelde. Mariano chama o criminoso de mentiroso. Fidel o repreende. Paulo volta a se descontrolar. Ele deseja casar com Esmeralda. Fidel ensinua que o pintor não sabe o que quer. João Garça afronta Paulo. Mariano o contém. O garanhão segue ressaltado que o criminoso está inventando histórias. João Garça mostra um teste de DNA para terceiros. Paulo vê o laudo do perito. O mocinho quase tem um troço. João Garça consegue enrolar os demais. O que é isso? O que é isso?